O presidente Michel Temer declara que uma eventual prisão de Lula na Operação Lava Jato poderá causar instabilidade para o governo e para o país. A declaração foi feita durante a entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, exibida ontem. Se houver, como tenha havido, acusações contra o ex-presidente, que elas sejam processadas com naturalidade. Se você me perguntar, mas se o Lula for preso, isso causa um problema para o governo? Eu acho que não é para o governo, para o país. Porque haverá, evidentemente, penso eu, perdão, por quê? Eu acho que haverá movimentos sociais, isto, toda vez que você tem um movimento social de contestação, especialmente, e no particular, a uma decisão do judiciário, isto pode criar uma instabilidade. Imagine, digo eu, a hipótese, mera hipótese, é uma prisão do Lula, é um ex-presidente, foi presidente duas vezes, pode criar problemas, eu não tenho dúvida disso. Mais uma vez, o presidente da República voltou a defender o parlamentarismo no Brasil. Eu apoio o parlamentarismo. Estou convencido hoje que o parlamentarismo é uma coisa útil para o país. E olha que lá atrás, eu já fui presidencialista, mas na experiência parlamentar, a experiência política me leva à convicção de que se você tiver um sistema parlamentar, mas um sistema parlamentar sólido, porque para você submeter, por exemplo, a uma consulta popular, você precisa dizer que tipo de parlamentarismo você vai apresentar. Professor Ville, só mais uma declaração dele nessa entrevista, Michel Temer ressaltou que o projeto de criminalização do Caixa 2, como um crime comum e não eleitoral, é uma decisão do Congresso, e que ele não pode interferir no assunto. É, eu acho que a minha entrevista foi legal, foi uma boa entrevista, os jornalistas foram muito capazes nas questões colocadas de vários órgãos de imprensa e tal. Agora, a afirmação sobre Lula é aquilo que nós já tínhamos comentado, não foi feliz. Movimentos sociais, que movimentos sociais? Movimentos sociais são braços do PT, sem o dinheiro do PT acabou. Cadê? Outro dia eu estava aqui, vi na Paulista uma manifestação do MTST, liderada por Guilherme Boulos. O líder Guilherme Boulos, ele não pode ser o T da sigla, porque ele não é trabalhador, então ele não trabalha. E o ST da sigla, sem teto, não se aplica ele, porque ele tem teto. Portanto, é o movimento de um picareta, né, que está defendendo uma picaretagem e tal. Não tinha ninguém, eu contei, eles ficam até espalhados, tinha 100 pessoas aqui na Paulista. Então a história dos movimentos sociais, de culte, tudo, MST, cadê o exército do Stead? Iam garantir o governo da Dilma, onde está a Dilma? Vulgo, Janete, né, que quando atende o telefone ela diz, eu sou a Janete. Então, essa senhora governou o Brasil, governou 205 milhões de brasileiros, é uma coisa assim, inacreditável e tal. Não aconteceu nada no impeachment, você acha que vai acontecer agora com o criminoso Moore? Você acha que alguém vai cercar a casa do Lula para salvá-lo lá? O homem do triplex? Nada disso. Ele é um ladrão, né, junto com os filhos que também roubaram, né, todo mundo sabe. O Ctrl-C, Ctrl-V é o Luiz Cláudio, o Ctrl-C, Ctrl-V é o mais caro, só um foi 2 milhões e 400, somando recebeu 14 milhões o Luiz Cláudio. Dinheiro de propina que o pai usou o filho para receber, como o Eduardo Cunha usou a mulher e a filha. Então essa história, a prisão do Lula é cumprir a lei, presidente. Pô, logo o senhor, um professor de direito, cumprir a lei cria tensão social. Ao contrário, o que cria tensão social é o descumprimento da lei. É justamente o inverso. Temer, temer um criminoso, um sem-vergonha. Ao contrário, o sem-vergonha, o criminoso é que tem que temer a justiça e a estrutura de Estado e as pessoas de bem. É o inverso. Com relação ao parlamentarismo, em tese todo mundo é a favor do parlamentarismo. Mas sabe quando vai ter parlamentarismo aqui? Nunca, nunca. Pode ser quando um time da Pompeia for campeão mundial. Pode até ser, mas isso não vai acontecer nunca, entendeu? Então a questão do parlamentarismo, isso é... Todo mundo é a favor do parlamentarismo, mas ninguém quer o parlamentarismo. A grande questão é que reforma política é sempre pontuar um outro ponto e tal. O resto, achar, falar em parlamentarismo, nisso e aquilo, isso é tudo conversa feada. Agora eu achei, no conjunto da entrevista, a questão central que foi o destaque. Hoje é a referência feita ao Lula que vai criar instabilidade. Vai nada, presidente. O senhor tem tantos outros problemas, isso não vai criar instabilidade. O que cria instabilidade é a insegurança e o desemprego.